Hello, hello! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, bora de abertura de caixa Natura e Alvon. Sim, duas marcas diferentes, mas gente, tá uma correria. Eu tô até com a roupa de academia, acabei de chegar. Vou fazer uma abertura de caixa aqui do Espaço Digital, uma abertura de caixa pequenininha. Tem mais três caixas pra chegar. Eu super aproveitei a oferta aí da garrafa de Crer para ver, que inclusive entra em oferta e fica indisponível, né? Ela tá no desconto progressivo, se você vai comprar no meu Espaço Digital, estiver disponível na sua região, compre quatro garrafas e pague menos de R$14,00. Eu vou vender aqui no presencial por R$17,00, R$18,00, ou seja, um produto de Crer para Ver, que eu vou ajudar na educação, ainda vou ter lucratividade, porque eu vou vender um pouquinho mais caro do que tá lá no Espaço Digital, tá? O valor dela é de R$21,90, valor normal, preço cheio, e ela é de 600ml. Eu adoro, pra levar pra academia, inclusive, acabei de chegar com a minha. Você não precisa ficar abastecendo toda hora, né? Aqui na da Avon. A da Avon, ela tem 350ml, que eu também fiz pedido e já vou mostrar aqui pra vocês. Mas essa daqui, toda hora, por exemplo, quem vai na academia tem que ficar enchendo a garrafinha. Essa daqui não, tá? Eu já mostro aqui da Avon. Então, nesse pedido, eu comprei duas, mas eu comprei muito mais, viu, gente? Tá pra chegar, eu venho aqui mostrar pra vocês. Esse shampoo detox, que é pra mim e pras meninas, a gente faz alguns tratamentos em casa, selagem, essas coisas, e antes de fazer, de passar os produtos, tem que fazer a limpeza e detox no cabelo. E não só pra quem faz selagem, esses tratamentos, pelo menos duas vezes na semana, faz essa limpeza detox pra tirar o restinho de resíduo de produto que fica no nosso cabelo. Então, ele faz aquela limpeza profunda, e aí depois você vem com shampoo, condicionador e máscara, tá bom? É excelente. E aí comprei esse daqui, ah, esse daqui é da Cida. Olha eu gravando, né, falando aqui com a minha filha, que me ajuda nas vendas. Esse daqui é de uma cliente, é o creme de pentear, tá? Que também tá com uma oferta bem bacana no meu espaço digital. Você que é consultora de beleza, tem oferta lá no seu espaço digital também. Esse daqui, gente, eu comprei a limpeza suave, o refil, eu ganhei a embalagem da Natura. E aí eu aproveitei que o refil estava em oferta, quando acabar o produto da embalagem, eu já vou ter o refil aí pra garantir. E esse daqui é o refil da água micelar purificante. Eu gosto muito do refil de demaquilante de Cronos, mas eu tô amando a água micelar. Tô pra dizer que eu gosto mais da água micelar pra tirar a maquiagem do que o refil de demaquilante, tá? De Cronos. Então tá também com oferta, desconto progressivo. Lembrando que, como que funcionam as ofertas do desconto progressivo? Você compra quatro produtos e ganha 40% de desconto. E se você comprar no meu espaço digital, você que é minha cliente, eu ainda te dou um cupom de 27% de desconto extra. Você que é consultora de beleza, que está aqui me seguindo, não adianta nem reclamar do meu cupom, porque eu não vou cair nessa, não, de tirar meu cupom. Estratégia é estratégia, eu uso várias estratégias aí de venda, Natura, Avon, inclusive ontem, yes! Ontem eu completei 100 novas, 100 novas não, né, gente? 100 clientes no meu espaço digital da Avon. Ai, glória a Deus, gente. Tem um ano e pouquinho que eu tenho espaço digital da Avon, e ontem eu completei 100 clientes. Tô muito feliz, ainda não é o número que eu quero, né? Eu quero muito mais, mas já é o começo, né? E ainda bem que eu não desisti. E essa semana também eu fiz duas vendas lá no espaço digital da Avon. É, gente, só duas vendas. No espaço digital da Avon eu tô começando a caminhar. Não vejo a hora de eu vender o tanto que eu vendo na Avon, o tanto que eu vendo lá na Natura. Esse dia vai chegar e eu vou contar pra vocês. Vamos lá! Fiz pedido de sacola, que as minhas estavam acabando. Mais sacolinhas e saquinho, tá? Sempre lembra, Avon vai na sacola da Avon. Natura na sacola da Natura, e a Boticário na sacola da Boticário, e assim por diante, tá? Esse caderninho aqui pra minha filha, que é pra ela anotar as vendas diárias. No meu curso tem as planilhas. Então, quem quiser utilizar, quem é aluna do Venda Mais com a Neide 3.0, tem as planilhas, pode escrever na planilha, ou pode também usar a planilha no computador. A Raí preferiu anotar as vendas diárias no caderno, né? Então, vai no caderninho mesmo. As garrafinhas que eu comprei, comprei três pra montar alguns kitzinhos. Por que que eu comprei tanta garrafa, né? E de querer para ver com menos? Porque eu não tinha nenhuma. E eu quero montar alguns kitzinhos aí, diferenciados, depois eu trago e mostro aqui no canal. Só kit com garrafinha. Vai ser bem legal, hein? E comprei o que mais? Comprei o Petite, que tava com uma oferta bacana. Tá com nova fórmula. Comprei dois do azul e um do rosinha. O que mais? Esse tônico. Ai, Raí, eu achei que o tônico era maior. Nem vi que era 100ml. Tônico de carvão. Ai, meu pai do céu. Isso aqui é pra Raí. Um pra ela e o outro pra vender. Então, ela vai usar. Raí, quem não sabe, quem começou a me seguir aqui agora, Raí é a minha filha, que tem 18 anos e trabalha comigo. Ela que faz as vendas do presencial e eu faço as vendas do digital. Então, ó, comprei quatro, na verdade. Comprei quatro, minha gente. Porque pra sair mais barato, a gente compra de monte, né? Então, ela vai usar um, vai mostrar pras minhas seguidoras, pras nossas clientes e os outros pra vender pronta a entrega. O que mais? Fica sempre de olho naquela revista do revendedor da Avon. Lá tem muitas ofertas. Praticamente todos os meus pedidos são feitos lá. Inclusive, minha nota fiscal tá aí da Avon? Acho que tá aí em cima. Vem um comunicado. Eu fui selecionada para não receber mais a revista do revendedor em papel. Não vai vir mais em papel. Eu fui selecionada. Obrigada, Avon, por ter me selecionada. Aqui, ó. Avon tá mandando um comunicado que algumas revendedoras já não vão mais receber a revista do revendedor impressa. É ruim? Vai fazer falta? Sim. Porque eu gosto de fazer pedido. Não sou das antigas, né? Dez anos aí na consultoria. Eu gosto de fazer pedido na revista do revendedor. Assim, ó. Risco, risco. Pega o código e faça o pedido. É muito mais prático. Agora, como que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu tenho que abrir a revista do revendedor no meu celular, né? Se eu for fazendo o pedido já copiando da revista. Ou usa a planilha lá do meu curso. No meu curso também tem planilha. Você vai anotar lá a quantidade que você vai pedir, referência, produto, valor de custo e valor de venda. Também é ok. Quem tem a planilha, ótimo. Faz o pedido lá e vai passando lá pro computador. Se não, você tem que abrir, tipo, o computador e abre o celular ao mesmo tempo e vai olhando ali. Mas, gente, não tem como a revista, né? Arriscar era muito bom. Só que a gente tem que se conformar. Por quê? Não é nem só porque a marca decidiu. É uma questão de sustentabilidade, né? Imagina quantas árvores são derrubadas pra fazer uma revista dessa. Então, pensando em um mundo melhor, a Avon agora é da Natura. A Natura é uma das empresas mais sustentáveis de todo o mundo, não é nem do Brasil, de todo o mundo. Então, eles estão tirando as revistas em papel e a gente precisa se adaptar. Eu não gostei, mas também não vou ficar reclamando. Ai, pelo amor de Deus, que não sei o quê. O pessoal só pensa em sustentabilidade. Claro que tem que pensar em sustentabilidade. Porque se a gente não tiver um país bom, um mundo bom pra gente viver, não adianta nada. Tem um monte de revista em papel e daqui a pouco a gente tá nem vivendo aí com o aquecimento global e tudo mais que tá acontecendo. Então, gente, paciência, vamos nos adaptar. Muitas coisas vão mudar. Isso é só o começo. Eu nem sei se isso aqui futuramente ainda vai existir. A revista do revendedor. E se acabar, ao invés da gente reclamar, a gente tem que se adaptar. Infelizmente é assim, tá? O mundo é assim e o mundo vai ficar cada vez mais digital. Ah, foram quatro petidos que eu comprei, tá, gente? Aqui mais um. Comprei essa máscara de pepino que eu amei e nunca tinha usado. Acho que eu nunca tinha usado. Isso é que eu usei semana passada e mostrei lá no meu perfil também no meu Instagram, tá? É pra limpeza de pele, purificar e tudo mais. Olhem lá no meu Instagram. Vou deixar aqui meu Instagram de vendas, tá? Então, você que é minha cliente, corre lá. Fiz o vídeo todinho com essa caixa aqui pra cima não incomodando. E agora eu nem dei de baixar. Vou lá, vai ser só. Olhem lá no meu Instagram. Este aqui é o meu Instagram onde eu ensino consultoras de beleza a terem o sucesso de vendas como eu também tenho. E este outro Instagram aqui é o Instagram onde eu falo só com o cliente. Não adianta vir pedir dica lá. Não, gente, porque eu não dou. Eu passo batido mesmo no direct porque lá o meu foco é vender pra cliente. Então, não adianta chegar lá e, Neide, como é que faz pra vender na Shopee? Como é que faz pra fazer stories? Me dá uma dica pra montar o meu perfil? Não, não dou dica pra montar o meu perfil. Não dou dica de nada. Outro detalhe, quer vender muito através das redes sociais, quer transformar seguidores em clientes reais? Amiga, eu tenho um minicurso por R$197, 12 parcelas de R$19,19. Você parcela aí no cartão de crédito a perder de vista ou paga a vista no Pix ou no boleto e você vai aprender tudo sobre marketing digital, Instagram e vai ter 50 desafios pra você colocar em prática e organizar as suas redes sociais pra fazer vendas de verdade. Sem ter que ficar pedindo diquinha no direct de ninguém e sem ter que ficar reclamando Ai, não sei o que postar hoje. Ai, não tem entretenimento. Será que eu preciso mostrar minha vida pessoal? Ai, eu tenho vergonha de aparecer. Como que eu faço venda sem aparecer? Dá pra fazer venda sem aparecer? Faz o minicurso. Você tem sete dias de garantia. Se você não gostar do produto, tem problema nenhum. Você faz a solicitação, cancela o produto e o seu dinheiro você vai receber aí de volta através da Hotmart. Vou deixar o link de compra desse minicurso aqui na descrição do vídeo, tá? Vem. Pare de reclamar que não tá vendendo. Bora trabalhar e vender muito. Continuando com a nossa abertura de caixa. Vamos lá. Cinco, oito. Isso aqui eu vendo muito. Ai, da última vez eu comprei só dez, né? Eu comprei dez, Brilha, Raiane. Só comprou dez. Falei, pois é, mulher. Oito, nove, dez, onze. Agora eu quero ver faltar brilho. Onze com cinco, dezesseis. Eu tô boa demais de matemática hoje. Dezesseis com quatro, vinte. Vinte gloss. Esse daqui a gente vende bastante e as minhas filhas usam bastante. Então agora eu repus aqui o estoque. Agora é só tirar fotos lindíssimas e vender muito. Espero muito que você tenha gostado dessa abertura de caixa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!